Oi meus amigos, sou a Bárbara Borges, você está no canal Plantar e Cuidar com a Bárbara Borges. Hoje eu vim falar com vocês sobre isso aqui, ó. Eu não sei se está acontecendo isso aqui com vocês, eu não sei se é só o meu YouTube estúdio que está bugado ou se está acontecendo isso aqui na geral. Mas se estiver acontecendo com você, não apaga, tá gente? Não apague esses vídeos que estão duplicados. Aqui no meu caso, esse aqui mesmo que eu postei, ó, contrapiso dos quartos, ele está duplicado duas vezes. Claro, está nos meus vídeos, esse aqui que está trancado, ó, esse aqui também, está nos meus vídeos. Então, assim, não está aberto ao público, só esse aqui está aberto ao público. Mas mesmo assim incomoda porque, assim, são vários vídeos, tem vídeos que não chega nem carregar, gente. Fica lá duplicado duas, três vezes o mesmo vídeo. Então, eu fui e apaguei. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha um vídeo aqui sobre reflexão, né? Reflexão. Tinha aqui a imagem do Aeoni que o ia aqui na frente. Eu fui e apaguei ele porque ele estava duplicado três vezes. Então, eu pensei que ia apagar o que estava trancado, né? Não ia apagar o outro, pois me enganei, meus amores. Apagou. Ontem eu apaguei dois vídeos, né? Achando que não ia ter problema, né? Porque estava muito duplicado. Esse aqui, pelo menos, só está duplicado duas vezes, ó. Esse aqui também está duplicado duas vezes. Mas tinha vídeo aqui que estava duplicado duas, três vezes, gente. Então, eu fui lá e apaguei, né? Tinha vídeo que ficava assim, viando e viando e nunca ia. Aí, eu fui e apaguei, gente. Quando eu apaguei, também foi apagado o que estava aqui, assim, aberto ao público. Então, assim, se estiver acontecendo isso com vocês, não sei se é só o meu YouTube Studio que está assim, tá? Não sei se é só ele que está bugado ou se está, na geral, se está acontecendo com todo mundo. Se tiver, não apague os seus vídeos, tá? Pode estar duplicado cinco, quatro vezes, quantas vezes que tiver. Não apague um. Porque quando você apaga um, você apaga o que está aberto ao público também. Tá certo, meus amores? Espero que não esteja acontecendo isso com vocês, porque é muito chato, tá? Mas, se tiver, tá? É, não apaga. O alerta é esse, tá? Beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo.